Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Anderson, eu quero trazer hoje pra gente a correção do gabarito da prova de corneteiro da Banca IUDS, do concurso do bombeiro do estado do Rio de Janeiro. Eu tive acesso aqui a prova e eu quero trazer aqui pra gente a correção, quero fazer uma leitura aqui e tentar trazer uma correção. Já dei uma olhada na prova e já vi que tem muitas questões aqui que parecem que não tem um gabarito certo ou tem mais de um gabarito certo. Vou tentar fazer uma leitura e um apanhado bem rápido aqui. Se você fez essa prova, fica atento aí, deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você achou dessa prova, como você se saiu nela e tudo mais, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Questão 31. Considere as notas musicais na clave de sol. Aí tem aqui uma sequência de notas, né? Dormir, Fá e lá. Se substituirmos cada nota por seu valor de frequência aproximado em hertz e a ordem das notas for alterada para qual será, qual é a nova sequência, qual será a nova sequência qual é a nova sequência de notas, né? O que acontece aqui? Eu achei esquisito porque de cara bati o olho aqui no 440 e eu vi que 440 só pode ser o Lá, né? A afinação do Lá é o Lá 440, é o Lá do diapasão, né? E aí só poderia ser alternativa B ou alternativa E, porém, no entanto, aqui elas ficaram esquisitas porque, pensando aqui na E, que foi a alternativa que foi marcada, né? O Dó sendo 261, o Fá sendo 329, né? 329. O Mi não poderia ser 349, porque teoricamente seria uma frequência mais alta, né? Então, não é cabido aqui a letra E. Porém, na letra B é pior ainda, porque começa com 261, então o 261 não poderia ser o Mi para 329 ser o Dó. Então, essa questão acabou ficando com um gabarito aqui inexistente, né? Eu não consigo dizer qual é o gabarito. Enfim, a letra E foi a alternativa correta no gabarito, mas eu discordo aqui dessa decisão aqui, tá? 32. Observe a seguinte sequência de notas na clave de Fá, né? Lá 2, Si 2, Dó 2, Dó 3, perdão, e Ré sustento do 3. Para Lá 2, se aplicarmos um tom acima, aí vai ser Si 2. Qualquer uma dessas aqui poderia ser. De Si bemol, só poderia ser o Dó, né? Então, a alternativa C é a única que faz sentido, né? Porém, você vai ver aqui que Dó 3 aumenta para Ré 3 e Ré sustenido para Mi. De Ré sustenido para Mi já está errado, né? Porque teria que ser meio tom aqui. De Ré sustenido para Mi é só meio tom, só se fosse Mi sustenido, né? Não tem nenhuma outra alternativa aqui que consiga descrever aqui uma forma correta de aplicar um tom aqui para todas elas precisamente, né? Então, é uma questão aqui que possivelmente vai ser anulada, né? 33. Em um compasso 4x4, qual combinação de figuras rítmicas preenche completamente o compasso? Ou seja, aqui tem uma sequência de figuras rítmicas, né? E qual a combinação vai preencher o total de 4 tempos, né? Vamos ver aqui, letra A, semínima tem um tempo, colcheia com colcheia dá um tempo. Então, aqui tem 2, com uma semínima pontuada 3,5. Então, não deu 4. Letra B, semínima com colcheia dá 1,5. Com semicolcheia e semicolcheia dá mais de 1,5. Então, aqui tem 2. Com mais 2 semicolcheias, 2,5. Letra C, semínima com colcheia com colcheia. Então, aqui tem 2 tempos, com mais 2 colcheias, 3 tempos. Letra D, semínima pontuada 1,5. Com uma colcheia, 2. Com uma semínima, 3, né? Letra E, mínima, semínima, que tem 3 tempos. Com colcheia e colcheia, 4. Com mais uma colcheia, se não fosse essa última colcheia aqui, se não fosse ela, teria fechado certinho os 4 tempos. Eu entendo aqui que foi marcada a letra E. No gabarito, está a letra D. Mas se você for observar que a letra D não tem 4 tempos. Nenhuma delas tem 4 tempos. Mais 4 tempos, né? Mais uma questão aqui para possivelmente ser anulada. É uma prova que foi bem mal projetada aqui, bem desorganizada, né? Pelo que parece. 34. Qual o efeito de um ponto de aumento aplicado sobre uma nota musical? Vamos lá dar uma olhada nas alternativas. Efeito do ponto de aumento. Ele aumenta a duração da nota em 1 terço? Não. Aumenta a duração da nota em metade do seu valor. Esse aqui é o gabarito, letra B. Letra C. Aumenta a duração da nota em 1 quarto do seu valor original? Não, está errado. Diminui a duração? Não. Diminui a duração? Não. Então, o gabarito correto é a letra B, confirmado também lá no gabarito preliminar, letra B. 35. Qual é a função principal da ligadura de prolongamento? Eu dei uma olhada nessa questão aqui e ela não está bem... Nenhuma das alternativas aqui descrevem tão bem, né? Indicar a mudança de compasso? Não. Unir notas da mesma altura para criar uma nota mais longa. A interpretação, sim, vira mais longa, mas não cria uma nota mais longa. É uma alternativa mal formulada, sabe? Letra C. Indicar uma mudança de clave? Não. D. Unir notas de altura diferentes criando um acorde? Não. E. Indicar uma articulação específica entre notas? Quando você liga notas de altura diferentes, você tem realmente uma articulação específica, né? Que é o legato. E a letra B também, para mim, não me soou tão bem. Então, é uma questão aqui que, no mínimo, ficou duvidosa, né? Mas o gabarito correto lá no preliminar é a letra B. Também o aluno acertou aqui. 36. Qual dos seguintes intervalos é considerado composto? É, de todos esses aqui, o único realmente é nona maior. Sexta não, quinta não, terça. Só a partir da nona que ele fica composto, né? Realmente composto. Gabarito letra E. 37. Sobre a formação e classificação de acordes, qual das alternativas a seguir descreve corretamente um acorde sétima maior? Aqui está marcado a letra A. Acorde construído com terça maior, quinta ajuste sétima maior, tá certo? Com a terça na nota mais grave. É essa a alternativa correta. Não vou ler as outras para não ficar tão grande o vídeo, tá? 38. Em relação à enarmonia, qual das alternativas a seguir apresenta uma nota enarmônica a F sustenido? Sim, é só o bemol, é a única. Nenhuma das outras aqui poderia ser, não. 39. Considerando a escala maior na sua forma primitiva, qual é o grau de uma sexta menor? Qual é o grau de uma sexta menor em relação à tônica? Ou seja, é uma pergunta muito vaga, né? Não tem aqui uma explicação. O que quer dizer qual é o grau de uma sexta menor? O grau já é a sexta menor, né? Qual é o intervalo? Poderia ter perguntado qual é o intervalo de uma sexta menor em relação à tônica, né? Aqui o aluno marcou a letra E na 39. Na 39 realmente está no gabarito a letra E. Poderia ser considerado também a letra B se fosse pensar na lógica do relativo, né? E tal. É esquisito, hein? Questão esquisita essa aqui. 40. Considere a seguinte sequência de compassos em uma peça musical. 4x4, 1x4, 3x4. Eu nunca vi duas fórmulas de compasso numa mesma casa. Eu nunca vi. O que está acontecendo no segundo compasso dessa sequência? Que altera? Respondeu que altera. O gabarito está escrito Anacruz. Para mim não é que altera nem Anacruz. Sinceramente, eu não entendo essa questão 40. Se você entendeu, se você acertou, comenta aqui embaixo para dizer para a gente o que você entendeu dessa questão aí? Porque para mim não disse nada com nada. Eu nunca vi. Eu até perguntei a alguns professores de bateria, de percussão, que são mais ligados nas partes rítmicas, né? E eles me disseram a mesma coisa. Nunca viram um compasso com duas fórmulas dentro dele mesmo, né? O gabarito diz Anacruz. Anacruz é uma frase musical iniciada na parte final do compasso. Eu nunca vi Anacruz determinada de escrita desse jeito aqui. Eu nunca vi. Não estou dizendo que não existe, né? 41. Qual é a diferença entre síncope e contratempo? A síncope ocorre quando a nota é tocada no tempo forte. Não, não é isso, né? O contratempo no tempo fraco. Não, está errado. A síncope é uma abreviatura musical, enquanto o contratempo é uma irregularidade. Não. A síncope ocorre quando uma nota é prolongada através do tempo fraco. Sim, enquanto o contratempo ocorre quando uma nota começa no tempo fraco e é seguida por uma pausa no tempo forte. Esse é o gabarito, letra C. Certinho. 42. Em uma peça musical, um compositor utiliza quiáutras de colcheias em um compasso 4x4. Quantas colcheias haverá nesse compasso? Bom, quiáutras em colcheias, queáutras de colcheias são as tercinhas, né? E seriam 3 figuras por tempo. Num compasso de 4 tempos, era só multiplicar esse valor de figura, né? Então, seria 12 figuras por tempo, né? 12 colcheias por tempo. O aluno marcou a letra E, 10, né? Só se fosse da quiáutra de 5. Mas, mesmo assim, acho que não encaixaria. E o gabarito está a letra B, né? 42, letra B. 43, 7. Sinceramente, mais uma questão aqui, pra mim, sem uma explicação lógica. O certo aqui seria ter uma alternativa com o gabarito 12. Aí seria perfeito, né? Se você acertou essa, se você entendeu essa, comenta aí embaixo. 43. Qual das seguintes sequências das notas apresenta o uso adequado de semitões e tons pra formar uma escala maior a partir da nota Dó? Que enunciado confuso, gente. Mas é a alternativa A mesmo, né? Que é um tom, outro tom, semitom. Tom, tom, tom e semitom. Está perguntando aqui qual é a regra correta, né? Qual é a regra de formação correta pra formar uma escala maior a partir de Dó? Poderia ter usado só essa pergunta, né? Em qual das sequências abaixo a regra da formação está correta? Sei lá. Enfim, enunciado bem confuso, né? Parece que foi formulado por um aluno de terceiro mês de aula de teoria. Em relação aos intervalos, qual das alternativas a seguir é considerada um intervalo de terça menor? Bom, o aluno respondeu lá a Dó, está correto. Mas eu vejo aqui se bemol a Ré também um outro intervalo de terça menor. Tem dois respostas que estão com duplo gabarito. Por isso que está marcado aqui recurso, né? É uma questão que provavelmente vai ser anulada aí. 45. Qual é a função do ponto de aumento e do ponto de diminuição? Está marcado aqui letra D, modificar a duração das notas. Isso mesmo. Indicar pausa não, alterar a altura não, indicar repetição não, indicar o andamento não. Qual das seguintes afirmações sobre ligadura é a correta? Eu li essa questão, achei essa questão meio esquisita, né? A letra A, que foi a que o aluno marcou, está errada, porque a ligadura é usada apenas para ligar notas de mesma altura? Não, ela pode ser usada para ligar notas de alturas diferentes, né? B, a ligadura sempre indica um glissando? Não. C, a ligadura é usada para ligar notas de alturas diferentes, alterando a duração das notas envolvidas? Não, a ligadura não altera a duração das notas, ela causa um efeito de prolongamento, né? A nota ali, a primeira C toca e prolonga para o tempo da segunda, mas as notas não mudam as suas durações, então a C também não está certa. D, a ligadura nunca é usada em notas diferentes com passos? Sim, ela é usada, então está errada. A ligadura é usada apenas para notas com duração inferior a 1 quarto errada, não encontro um gabarito possível aqui para essa alternativa 46. No gabarito preliminar está escrito letra C, mas como eu li aqui, é uma questão interpretativa, né? A ligadura não altera a duração, o examinador deixou passar esse termo aqui, alterar a duração, e esse tipo de confusão aqui acaba prejudicando o candidato, e provavelmente por isso que ele marcou a letra A aqui, porque foi a que fez sentido. Realmente existe a ligadura para ligar a nota da mesma altura, é um princípio da ligadura, mas também não é a alternativa correta. 47. Qual desses intervalos é um exemplo de intervalo simples? 11 não, 8 sim. Está certo, letra B. 9 não, 12 não, 15 não. 48. Considere as escalas menores primitiva, harmônica e melódica. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Bom, o aluno marcou aqui que a escala menor primitiva possui o mesmo sexto e sétimo graus, tanto na forma ascendente quanto na descendente. Essa afirmativa é correta, né? A letra D. A escala menor primitiva possui intervalo de semitom entre sexto e sétimo? Não. Escala menor harmônica, sexto grau alterado para um tom abaixo? Não. Negativo. A escala menor melódica possui sexto e sétimo graus, tanto na forma ascendente também não. Escala menor harmônica possui intervalo de um tom e meio entre a quinta e a sexta? Não, absurdo isso aqui. E o pior é que na 48 eu estou vendo aqui o gabarito é letra D. E é absolutamente errado, né? É uma questão que cabe recurso aqui para eles corrigirem o gabarito. O gabarito correto é a letra E mesmo. 49. Qual das seguintes abreviaturas representa um acorde diminuto no sistema de anotação americano? É a letra E mesmo, né? D-I-M. Isso aqui até quem não sabe nada de música iria chutar a D-I-M, né? 50. No contexto dos compassos, qual das opções a seguir descreve corretamente o termo Anacruz? O aluno marcou A. No gabarito está A realmente. É um compasso incompleto no início de uma frase musical. Essa afirmativa aqui, essa definição é horrorosa, né? Anacruz não é um compasso incompleto. Anacruz é um início de uma frase musical no fim do compasso, né? Enfim, né? São definições que deixam o aluno confuso, que deixam o candidato confuso, né? Que não deixam claro. Seria muito bom que a alternativa certa estivesse certa 100%, que não tivesse uma definição esquisita, que estivesse em desacordo com a maioria dos métodos, né? Infelizmente. 51. Em relação às quiáutras, qual das alternativas a baixa é verdadeira? O aluno marcou letra D, então as quiáutras substituem o número de notas regulares por um número diferente das notas no mesmo espaço de tempo. Tá certo. Mas outras aqui não estão certas. Na 51, o gabarito é letra D mesmo. Tá certinho. 52. Sobre a pauta musical e as claves, analise as seguintes afirmações. Beleza, analiso. E depois? Depois eu faço o quê? Eu analisei. Aí é um enunciado que tá incompleto, né? Você vê, ele não deixa claro o que você precisa fazer aqui. Assinale a correta. Assinale a errada. Entende? Você podia dizer assim, assinale a alternativa incorreta. Assinale a afirmação verdadeira. Assinale a afirmativa falsa. Não disse, né? A pauta musical é formada por cinco linhas e quatro espaços onde as notas musicais são representadas. Tá certo. Letra B. A clave de sol é usada pra indicar notas agudas, enquanto a clave de fá na quarta linha é usada pra notas graves. Tá certo também. Se eu tivesse que chutar, eu diria que ele vai pedir pra marcar a errada, né? Aí o aluno vai marcar uma das certas e vai errar. Porque o enunciado não deixou claro o quê? Ó, o aluno marcou letra B. Na 52, tá escrito letra D. Letra D. Letra C. A clave de sol sempre começa na primeira linha. Tá errada. Letra D. A clave de fá na quarta indica que a nota fá está na quarta linha. Óbvio. Tá certo. Então já temos três certas. A, B e D. Se essa aqui tiver certa, então a C é a errada e o enunciado quer a errada, né? Aí imagina o candidato nervoso na hora da prova tendo que deduzir o que o enunciado quer porque o examinador não deixou claro. Absurdo, né? A pauta musical possui o mesmo número de linhas de espaço. Tá errada também. Então nós temos três gabaritos corretos e dois errados. O que o candidato faz numa prova, numa situação dessa? Sinceramente, cara. Sente e chora. Já anota o recurso igual o aluno fez aqui. Anota aqui, ó. Recurso. Já sabe que tem que colocar recurso nessa questão que vai ser anulada. Eu tô de bobeira com quantas questões aqui estão mal formuladas. Questões sem gabarito, com dois gabaritos. Jesus, amado. 53. Sobre os intervalos musicais, qual das alternativas a seguir é correta? O aluno marcou a letra C, um tom é sempre composto por dois semitões. Tá certo, é isso mesmo. 53, letra C. Tá certinho. Vamos ver a outra aqui. 54. Considerando a duração das notas musicais, qual das alternativas a seguir é verdadeira? Sobre notas musicais. Duração, né? Duração das notas musicais. Jesus, amado. Tem que ser duração das figuras de som, né? Porque aqui ele vai falar só sobre figuras. Não tem nota envolvida aqui. Duração das notas musicais. Ei, Wilds. Meu Deus do céu. A C é breve a nota menor a duração? Não. A colcheia equivale a metade da duração de uma C mínima. Esse é o gabarito. Letra B. 54, letra B. As outras eu não vou ler pra gente ganhar tempo. 55. Em relação às alterações, qual das alternativas a baixa é verdadeira? Uma pergunta objetiva, simples e correta, né? A. O sustenido eleva a altura de uma nota em um semitom. Tá certo. Eu devia até ler as outras pra ver se não tem mais de uma, né? Mas no gabarito tá escrito letra A mesmo. Então, talvez essa questão esteja certinho. 56. Tá anotado aqui recurso. Deve ter alguma cagadinha aqui também. 56. Sobre o ponto de aumento e diminuição na música, analise as afirmações a seguir e escolha a opção correta. O ponto de aumento duplica o valor da nota original. Não, ele não duplica. Esquece. O ponto de aumento acrescenta metade do valor da nota original. Sim. E o ponto de diminuição divide pela metade. É, isso aqui é controverso, né? O ponto de diminuição é o estacato. Ele não diminui a metade, né? Até dá pra dizer que sim. Eu vou dizer que talvez a letra B aqui, entende? Letra C. O ponto de aumento acrescenta metade do valor da nota original. A mesma coisa do de cima. E o ponto de diminuição subtrai metade. Aí eu pergunto. Qual é a diferença entre subtrai metade e divide pela metade? Eu não entendo, cara. Dois gabaritos já aqui. Possíveis, né? Letra D. O ponto de aumento duplica o valor da nota original e o ponto de diminuição subtrai. Duplica o valor? Não, tá errado. O ponto de aumento e o ponto de diminuição não afetam. Tá errado. Então, é dois gabaritos. Letra B e letra C. Provavelmente vai anular também. 57. A ligadura é um símbolo musical utilizado pra conectar duas ou mais notas. Qual é a principal função da ligadura? Alterar a altura? Não. Indicar que as notas ligadas devem ser tocadas com uma articulação específica. A letra B é uma alternativa possível. 57. O gabarito tá dizendo C, né? Foi o que o aluno marcou. Mas a B poderia ser, ó. Indicar que as notas ligadas devem ser tocadas com uma articulação específica. Que articulação? O legato, né? O cara vai articular, vai tocar as notas ligadas. Todas ligadas, né? Aí depende muito do que o examinador pensa do termo articulação, né? Difícil, hein? Criar uma única nota com uma duração combinada das notas ligadas. Olha isso. Criar uma única nota. A ligadura não... A principal função da ligadura é criar uma única nota. Desde quando... Qual é o método que diz que a ligadura cria uma única nota, gente? Eu nunca vi. A ligadura, ela tem o efeito de prolongar a duração da primeira nota pela duração das notas somadas. Da primeira com a segunda, com a terceira, das notas que estiverem ligadas, né? Bom, enfim. Letra D, indicar mudança dinâmica. Letra E, sinalizar uma mudança de andamento. Não. Cinquenta e oito. Qual das opções a seguir descreve corretamente o intervalo composto? Intervalo maior que uma oitava. Isso aí. Não vou nem ler as outras. Cinquenta e nove. Na música, os intervalos são classificados de acordo com a sua qualidade e número. Qual das opções a seguir é uma combinação válida de qualidade e número? Vamos lá. Outra questão esquisita, né? Qualidade e número. Ele está dizendo aqui o quantitativo, né? O tamanho desse intervalo. A quantidade de tons e semitons desse intervalo. Qual das opções a seguir é uma combinação válida de qualidade e número? Ou seja, se está aqui terça maior, ele devia dar aqui o número, né? Que ele está chamando de número. A quantidade, né? Que seria dois... Aqui seria terça diminuta, seria um tom e meio, né? Não. Seria um tom, né? Terça diminuta é um tom. A oitava aumentada seria intervalo de seis e meio. Mas não tem classificação numérica aqui nenhuma. Então, eu acho que o cara deve ter ido pelo existe ou não existe. Existe terça aumentada? Sim. É diminuta, aliás. Existe oitava aumentada? Existe sexta aumentada? Como todas aqui existem, marcou-se a letra E. 59 e letra E. Pior que está certo. Mas que enunciada é esse? O que ele quer? O que ele quer dizer, né? Sobre a escala menor, qual das alternativas a seguir descreve corretamente as diferenças entre a forma primitiva, harmônica e melódica? Boa pergunta. Vamos lá. O aluno marcou a letra C. Primitiva possui graus inalterados. Está certo. Harmônica possui sétima maior. Está certo. Melódica possui sexto e sétimos maiores ascendentes. Está certo. E sexto e sétimo menores descendentes. Perfeito. Letra C. É isso aí. No gabarito está letra C mesmo. Letra A, primitiva, alterados não. Primitiva, inalterados, harmônica possui sétima menor. Está errado. Primitiva, alterados não. Primitiva, inalterados, harmônica possui sexta menor. Está certo. Melódica possui sexta e sétima menor. Está errado. Então é a letra C mesmo. Então assim, se eu fosse fazer uma apanhada aqui, tentar dizer o que eu achei dessa prova, eu achei que foi uma prova muito mal formulada. Não é digna de um concurso grande como o concurso do Corpo de Bombeiros. Essa banca eu achei muito despreparada. Eu vi aqui os alunos reclamando muito sobre a organização da banca desde o momento da questão do ensalamento. Lá, muito problema com o ensalamento. Os alunos sendo direcionados para municípios muito distantes. Mas assim, me atendo à prova. A parte técnica que me cabe, que me pediram para avaliar. Eu achei a prova muito ruim. É uma prova, de certa forma, fácil. Não é uma prova muito difícil. Qualquer aluno aqui com um ano de teoria, ele sabe tudo que está aqui. Mas o enunciado não deixa claro o que ele está pedindo. Muitas vezes. Muitas questões aqui têm dois gabaritos. Existem questões aqui que não têm nenhum gabarito. Então aqui, facilmente, deve ter umas cinco, seis questões anuladas aqui. Ou passíveis aqui de recurso, tá? É isso, gente. Se você fez essa prova, se você acertou algumas questões daqui que o aluno errou, ou que você acertou de acordo com o gabarito, comenta aqui embaixo. Passa aqui o seu panorama do que você achou dessa prova, o que você está achando dessa banca. Vamos compartilhar essas informações aí. Está aqui a minha contribuição, a correção aqui do professor Anderson, tá bom? Em caso de dúvidas, acesse aqui minhas redes sociais ou deixe aqui nos comentários, eu estou à disposição, tá bom? Então...